Na hora de comprar um imóvel financiado, muita gente fica em dúvida sobre quanto precisa ter de entrada, quanto vai poder financiar, se vai conseguir pagar as parcelas. E acaba buscando, muitas vezes, primeiro pelo imóvel com valor diferente daquilo que vai conseguir financiar. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a correspondente bancária, Márcia Martins. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Elaine? Márcia, então a primeira coisa, o ideal para quem quer fazer um financiamento de imóvel é saber o quanto de valor ele vai ter disponível. Isso, hoje a dica que nós passamos é melhor o cliente procurar, pré-aprovar o crédito dele antes de buscar o imóvel. Porque até então ele vai ter um termômetro até de quanto ele pode financiar, até quanto que a renda dele tem capacidade de pagamento. Então, essa pré-aprovação é ótimo fazer antes de procurar o imóvel. E não tem custo, né? E não tem custo. Hoje as entidades financeiras aprovam o cadastro do cliente, fica por 90 dias lá aprovado. Se dentro de 90 dias ele não consumir esse crédito, expira e o cliente não tem nenhuma dívida com o banco. O legal é que tem muitos correspondentes bancários, como é o seu trabalho, né? Então, isso facilita muito a vida das pessoas. É, hoje a dica é sempre o cliente procurar um correspondente. Por quê? Além de estar agilizando toda a documentação, a gente vai agilizar para sair mais rápido o financiamento, para ele não ter aquela burocracia de achar que é um bicho de sete cabeças. Porque a gente é o nosso dia a dia. Então, é essa a dica que a gente dá. É que normalmente essa é a parte mais complicadinha da história, né? Porque além da documentação, tem que saber sobre valores, juros e tudo isso. Isso. Hoje o cliente ele fica muito em dúvida quando vai comprar um imóvel, principalmente a taxa de juro. Quanto que eu vou estar pagando? Qual que é o prazo que eu vou escolher? Qual que é a modalidade que eu vou estar me enquadrando dentro do financiamento? Então, gera muitas dúvidas. E essa consulta de pré-aprovar o cadastro do cliente, a gente já vai tirar todas logo no início. E daí é só fluir e procurar um corretor e comprar seu imóvel dos seus sonhos aí. E também tem aquela coisa de usar FGTS, né? Fazer levantamento. Quanto pode usar? Se vai usar tudo, se não vai usar? Isso. Hoje, todo financiamento imobiliário, desde que esteja abaixo de um milhão e meio, o cliente pode estar usando a linha do fundo FGTS, desde que ele não tenha usado ainda e não tenha nenhum imóvel em nome. Ah, isso é muito legal de dizer, né? Para usar FGTS, não pode ter um outro imóvel no nome da pessoa. Isso. Se ele tiver um imóvel em nome dele na mesma cidade, o fundo vai estar rejeitando, porque essa é a regra do FGTS. Numa outra cidade, ele pode? Se for financiado o primeiro imóvel dele, ele não pode. Vai seguir sempre a regra. Se ele já tem um imóvel financiado e já utilizou o FGTS, ele não pode usar novamente. O fundo FGTS é para você usar só na primeira aquisição do seu imóvel. Mesmo que venda, já usou, não pode mais. Se ele já vendeu esse imóvel e agora, depois de dois, três anos, quer usar novamente, ele pode. Ah, tá. Mas ele não pode ter nada em nome. O imóvel não pode estar no nome dele. Não pode estar no nome dele. Exato. E hoje em dia, assim, para a gente falar, qual é a linha que mais sai? Minha Casa Minha Vida? Hoje, assim, a linha que mais sai é a linha SBPE. Porque está dentro do sistema financeiro habitacional. Porque dentro do financiamento imobiliário, existem várias regras. Existe Minha Casa Minha Vida, que hoje é verde e amarelo. Existe também a SBPE, que é o recurso de onde vem o dinheiro para ser liberado para os financiamentos. Existe o fundo FGTS, que é uma linha também onde eles buscam esse dinheiro para poder estar injetando no mercado imobiliário. Então, assim, a que mais usa hoje mesmo é a SBPE. Porque, assim, independente do valor que o cliente vai estar comprando e o recurso que vai estar vindo, vai ser sempre a SBPE. São vários detalhes que tem dentro do financiamento imobiliário. Por isso que é bom ter o correspondente, né? Por isso que é bom ter o correspondente, porque daí vai ver onde você vai estar enquadrando. Porque a Casa Verde e Amarela, ela vai ter algumas regras. E nem todos se encaixam nessa regra. Então, é muito interessante você falar, não, qual que é o valor do imóvel que eu quero? Eu vou querer usar a linha Minha Casa Minha Vida, que agora não é mais, né? Ou vou ter que ir para uma outra linha. Então, o correspondente vai estar te orientando e o banco também vai estar fazendo o enquadramento conforme o perfil que você escolher. De uma forma geral, dá para a gente dizer, pelo menos, no mínimo, qual o percentual que a pessoa precisa ter do valor do imóvel para conseguir com mais tranquilidade um crédito pré-aprovado? Hoje é assim. Os bancos, no geral, é 80% que eles liberam em cima do valor do imóvel. Mas, para o cliente pegar 80%, vai olhar a capacidade de pagamento. Vamos supor, você está querendo comprar um imóvel de R$ 200 mil. O banco vai emprestar 80% para você? Vai. Só que o banco vai querer saber a renda da Elaine, como que a Elaine consegue comprovar, para ver se você se enquadra em pegar os 80%. Entendi. Às vezes você quer os 80%, mas a tua renda não é compatível para os 80%. Aí tem que juntar mais para dar entrada. Tem que fazer a composição de renda daí, com alguém da família, alguém que tem parentesco, ou até mesmo não precisa necessariamente ter parentesco. Hoje os bancos estão bem mais flexíveis para fazer essa junção de renda, né? Ou juntar mais para dar entrada e pegar menos do banco, né? Aí tem... É. Hoje a entrada continua dentro dos 20%. Tem algumas campanhas que os bancos fazem financiando até 90% do imóvel. Mas o padrão mesmo, o teto que todos os bancos usam, é 80%. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Elaine.